Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Capitão Nigiri na área hoje para mais um vídeo análise de qualidade. Hoje três lançamentos da editora New Pop, são elas as duas novels, Shaku Ganoshana e Morte, e também Napping Princess. Bom, como vocês sabem, análises de novel eu não faço leitura porque são leituras bem extensas, então até eu terminar, o pessoal já se desinteressou pelo vídeo, mas eu vou deixar alguns comentários sobre Napping Princess, eu achei muito interessante esse título aqui. Esse mangá de dois volumes, então, é baseado num longa-metragem e vai contar a história da Kokoni, essa mocinha aqui, ela adora tirar uns cochilos, ela é bem dorminhoca, é uma colegial comum, assim como muitos outros, não tão comum assim, na verdade, porque durante os sonhos dela, ela sonha com um reino mágico, tecnológico, né? Ela sonha com muitos detalhes, inclusive, essa história mágica. E é muito interessante que aí o autor, ele meio que cruza a realidade da Kokoni com esse mundo mágico através dos sonhos. Então você começa o capítulo lendo as cenas dentro desse mundo mágico e aí em seguida ela corta com ela acordando. Fica bem interessante esse cruzamento de realidades. Até aí tudo bem, no decorrer do primeiro volume você vai vendo mais detalhes a respeito desse mundo mágico, a respeito da tirania de alguns líderes. Só que aí esse cruzamento que o autor faz do mundo real com o mundo mágico vai ficando cada vez mais estreito e aí as coisas e os personagens do mundo mágico começam a surgir no mundo real. E a Kokoni pensa, tem alguma coisa aí? O que eu acho mais interessante aqui é que a mágica, na verdade, é controle de tecnologia. Em nenhum momento parece que eles estão conjurando coisas, que eles estão fazendo círculos mágicos, usando varinhas e tudo mais. Eles usam tablets, eles controlam máquinas e tudo mais. Então é muito legal você perceber que, na verdade, é tecnologia. Mas eles chamam aqui de mágica. Eu fiquei muito interessado nesse segundo volume, quero saber qual é a relação da Kokoni com este mundo mágico. E vale lembrar que o pai dela também está escondendo alguma coisa dela, então vamos aguardar para o segundo volume. Achei que vale a pena, uma coleção curtinha e uma narrativa muito interessante. Sobre essas outras duas novas aqui, Shakugan Oshaná então é uma aventura fantasiosa com essa menininha que ela é uma guerreira e ela aparece na frente de um colegial, que até então era um rapaz comum. E ela chega e fala pra ele, é o seguinte, você já não existe mais, viu? E ele fica, ué, como assim, eu não existo mais, eu já tô morto, eu não tô sabendo? E aí então ela resolve ficar ali do lado do rapaz, afinal tem um vilãozão aí que tá matando geral na cidade, e daí a história se desenvolve. Eu sei que são comentários um pouquinho mais rasos, tá? Mas é o que eu posso adiantar pra vocês. Indico vocês irem atrás de outras análises mais detalhadas, claro, porque o título não fala unicamente disso, né? Ele tem muitos outros detalhes que valem ser considerados na hora de fazer a sua conta. Morte eu já achei uma sinopse mais interessante, afinal fala de um vírus que faz os adolescentes se suicidarem, cara, bem pesadinho. A história se passa num orfanato e tem diversos segredos rolando deles nesse orfanato, eu achei muito legal. Essa menininha aqui aparece pro personagem principal, e ela também vai trazer diversos outros mistérios, afinal parece que ela é agredida pelo pai dela, alguma coisa assim. Pai não, padrinho, corrigindo. E eu vi a galera vibrando bastante quando a New Pop anunciou isso aqui, a capa sensacional, né? Não preciso nem falar. Mas vamos lá para a nossa análise da nossa mesa iluminadinha ali, deixa eu mostrar mais detalhes pra vocês. Vamos começar então, pessoal. Com a edição de Napping Princess, aqui temos a capa, com a nossa querida Coccone e o seu bichinho de pelúcia, que é muito importante na história, vale lembrar. A tipografia Napping Princess em laranja, aqui o subtítulo A Minha História Que Eu Não Conhecia. Como eu falei, existe um mistério entre a realidade que ela conhece e a realidade mágica dos sonhos dela. A lombada ficou branca, escrito Napping Princess, em laranja, tá? A personagem aqui embaixo, pra dar uma ilustradinha. Na contracapa temos uma pequena sinopse, a silhueta do ursinho e o restante é branco. Eu confesso que eu não curto muito esses fundos todo branco, essa parte aqui toda limpa assim, não sei se eu curto tanto não. Aqui embaixo temos a classificação e os ícones de aventura e fantasia. Quando nós abrimos, a parte interna é toda preta, o outro lado também tudo preto, o aviso de que esta não é a primeira página, e temos as páginas coloridas em papel couché, começando a história no universo mágico que eu comentei, que é super tecnológico, cheio de máquinas e tudo mais. É muito interessante que o autor faz um paralelo com a nossa realidade, então é uma cidade com trânsito, muitos prédios mais realistas, pessoas que trabalham bastante e tudo mais. E aqui temos mais uma ilustração colorida. E aqui já encerra as páginas coloridas, aí temos as páginas em preto e branco, as primeiras são em papel couché ainda, e aí depois passamos para o papel off-white, certo? Eu achei um traço bem tradicional do mangá, nada que me surpreendesse, falar, nossa, que traço diferente, que traço original, que não sei o quê. Eu achei um traço bem comum para mangá, para ser sincero, tá? Mas bem detalhado, as máquinas são muito bem desenhadas, isso vale a pena dar uma olhadinha. Aqui no finalzinho nós temos alguns extras. Temos o pós-fácil com alguns rascunhos do autor. No caso, o ilustrador não é responsável. Aqui temos uma apresentação sobre os personagens. O bichinho de pelúcia dela se chama Joy. Mais algumas fichas dos personagens. Opa! E aqui já é o final do primeiro volume, tá? Então todos os extras são fichas de personagens. Snapping Princess, então, é mais um mangá da editora de New Pop, do autor Kenji Kamiyama e da ilustradora Hana Ichika. Completo com dois volumes, formato 12.8x18, 136 páginas em papel offset e as páginas coloridas em papel couché. Periodicidade mensal, classificação 14 anos, preço de capa R$ 18. Vamos agora para a novel Morte, a garota do funeral marítimo. Gostei muito desse subtítulo, Funeral Marítimo. A ilustração é linda, linda, linda. Eu gosto muito de azul e a artista disso aqui, meu Deus do céu, caprichou mesmo. A capa ficou sensacional, gostei bastante. A lombada, gostei desses detalhes aqui das bolhas, né? As bolhas que tem aqui na capa, elas vêm aqui para a lombada, deu um detalhezinho bem bacana. A tipografia é a mesma da capa, com esse brilho azul, tá? E você tem um efeito de brilho em torno da letra, tá? A contra capa, temos uma sinopse e é mais preenchido com os degradês de azul. Aqui eu já acho mais interessante do que deixar tudo branco desse jeito, não é mesmo? Aqui embaixo, então, a classificação e os ícones que a New Pop sempre coloca nos seus títulos. Aqui, no caso, ela classificou como Aventura e Fantasia. Nós temos Orelhas, aqui tem sobre Keika Hanada e a Yoni Kazuki. Na outra orelha, temos uma pequena sinopse. Já começamos, então, com as páginas coloridas em papel crochê, aqui no caso é a silhueta da menina. Nós viramos, temos a história sobre um milagre desesperador, uma história surgida da morte. Uma boa frase para se iniciar a obra, né? Aqui é um pôster. Olha que coisa linda, gente. Puta merda. Colorização incrível, né? Incrível, incrível, incrível. E tem mais ilustração do outro lado, vejam só. Muito bonito. As cores eu curti demais, demais mesmo. Vamos fechar aqui o pôster. Mais uma folha em papel crochê. Aqui já começa a história, ainda no papel crochê. E depois nós vamos para o papel pollen soft, que é o papel já usado nas novels. Assim como as outras novels da editora, é padrão, na verdade, de novels. Ela é bem ilustrada para uma melhor imersão na história. Deixa eu achar outras ilustrações aqui. Aqui tem uma. Vejam só. Bem ilustrada. Legal, né? E essa novela também veio bem grossinha. Deixa eu pegar a minha colinha aqui com as informações da edição física. Morte, então, é uma história de Keika Hanada e arte de Yoni Kazuki. Completo com três volumes. É bem curtinho. Formato 10.6x14.8. 360 páginas em papel pollen soft. Páginas coloridas em papel crochê. Capa cartonada com orelhas. Classificação 16 anos. Preço de capa R$ 26,90. E seguimos aqui, então, para Shakugano Shanah. Mais uma novel. O login aqui, New Pop Novels. A capa é bem parecida com a capa do mangá, inclusive. A tipografia é a mesma do mangá. Aqui é a guerreira que aparece na vida do colegial e fala para ele que ele já não existe mais. Não é uma coisa muito boa de se ouvir, né? Aqui a lombada ficou vermelha, ao contrário de No Game No Life e ReZero, que são verdes. Essa aqui ficou vermelha. Afinal, é o que combina, né? Aqui na contracapa temos essa bonequinha tão fofinha e temos uma pequena sinopse. Aqui embaixo temos a classificação 16 anos e os ícones de ação, aventura e fantasia. Quando nós abrimos, temos uma orelha, tem a foto de um gato. Oh, meu Deus! Tem uma palavrinha sobre os autores. Na outra orelha tem a sinopse. Começamos aqui, então, com as páginas em papel cochê, totalmente coloridas. Já com os personagens interagindo e conversando entre si. Mais uma ilustração muito bonita, por sinal. Vejam só. Bastante página colorida. Olha que bonitinho esse tib, né? Achei muito legal. E aí já começamos no papel Polensoft com prólogo e, novamente, temos muitas ilustrações aqui nessa novel. Deixa eu achar. Temos uma ilustração aqui. Temos mais uma ilustração aqui. Tudo bem bonito, bem ilustrado. Vejam só. Deixa eu pegar a minha colinha, então, para passar as informações para vocês. Shakugan no Shana, então, é uma história de Yashichiro Takahashi e arte de Noizi Ito, completo com 26 volumes. É uma história bem longa. Formato 10.6 por 14.8. Essa edição aqui tem 344 páginas em papel polensoft, páginas coloridas em papel cochê, capa cartonada com orelhas, classificação 16 anos, preço de capa 26,90. Essa foi a análise de Napping Princess, Shakugan no Shana e Morte, três lançamentos da editora New Pop. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Lembrando que esses títulos estão disponíveis lá no site do Capitão para vocês efetuarem o pedido. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Capitão Onigiri, mais uma vez, agradeço a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Eu me desligo.